Totalmente baseado na lenda do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda, King of Avalon, Dragon Warfare. Depois da morte do rei Arthur, assassinado pelo seu sobrinho, seu corpo é levado para a cidade de Avalon, junto com a sua espada, Skelligor. E sem o rei, todas as cidades estão em conflitos. E com isso, um novo herói precisa se levantar. E esse herói pode ser você. King of Avalon Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje, vou falar aqui de um jogo muito top, tá? Nesse jogo, você é o lord de uma cidade no meio de muita turbulência. Se obter a espada de Excalibur, você se tornará o rei. Mas, a estrada para a glória não será tão fácil, né? Muitos outros também buscam a espada, incluindo a feiticeira Morgana, tá? Você deve primeiro sobreviver e se desenvolver. Construa a sua cidade e seu exército. Aprenda habilidades. Cuide do seu dragão. E pesquise tecnologias para ajudar. Forme alianças com outros lords de cidades para ter mais chances de sucesso. O mundo pode estar tomado pelo terror, mas há uma grande oportunidade para um novo rei surgir. Bom, para começar a falar desse jogo aqui, vamos falar do visual desse jogo, né? Que é um jogo bem colorido e muito rico de detalhes, tá? O jogo é totalmente em português, que já anima demais quem não gosta de jogos em nenhum outro formato, tá? De linguagem. O jogo King of Avalon combina gerenciamento de uma cidade, né? Com algumas simples estratégias, tá? O comando do jogo é bem simples, mas conforme você avança o jogo, ele lhe apresenta uma série de desafios e com isso, né? Novidades na jogabilidade vão aparecendo. Assim, uma série de ilustrações e animações caprichadas realçam as construções, as unidades, os montros que tem no mapa, bem como as caixas de instruções e dicas dos conselheiros, tá? E, ao começar aqui, o jogador pega as manhas muito simples, pois tem um tutorial bem simples aqui, bem básico, que é totalmente funcional do próprio jogo, tá? Então, bora reivindicar aqui as nossas terras e ir atrás da espada de Excalibur, né? Bom, galera, vale deixar ressaltado aqui, né? Mais uma vez que eu estou utilizando um emulador de Android aqui no meu computador para jogar este game, tá? E você também pode jogar aí no seu computador utilizando o Blue Stakes 3, tá? Como eu já disse em outros vídeos, tá? O Blue Stakes 3, na atualidade, é o melhor emulador de Android que tem no momento, tá? Ele bate a pau todos os emuladores aí e é isso, galera. Baixem aí, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que todos possam experimentar aí o Blue Stakes 3. Antes de começar a falar do jogo, vale falar aqui de algumas coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, tá? E aqui você pode ter um dragão, isso mesmo, tá? Você vai começar com um ovo de dragão, né? Que é recebido depois de uma batalha aí. E esse ovo aí você vai ter que cuidar, né? Para que ele se torne uma força formidável, né? Que não pode ser abatido com armas mortais. Enquanto o seu dragão cresce, a habilidade de combate da sua tropa e suas habilidades de coleta de recursos também aumentam, tá? Ele irá aprender de acordo com o seu estilo individual de jogo. Matar monstros, tropas inimigas. Isso irá fornecer um poder muito maior para ele, tá? Um poder de assalto. Com ele também você vai conseguir coletar recursos, se defender de tropas inimigas, né? E também irá fornecer aí o poder de guardião. O balanço entre esses dois poderes irá afetar a personalidade e a aparência do seu dragão. Então você tem que escolher a personalidade do seu dragão através das suas atitudes no jogo, né? Depende de como você vai treiná-lo e como você vai domesticá-lo, tá? Além disso, aqui no jogo, tá? A estrada para a vitória não é só espadas e flechas, isso mesmo, tá? Há forças sobrenaturais que poderá alterar o progresso de uma batalha contra ou a seu favor. Isso mesmo, estou falando de magias, tá? O jogo tem alguns personagens especiais que tem o poder da magia, né? Essas magias podem curar doenças e reviver alguns mortos, tá? Mas se tiver na mão dos seus oponentes, poderá trazer a morte e a destruição. Além disso, o jogo tem diversas e diversas batalhas entre os dragões, tá? Você vai precisar de algum toque a mais, né? Para você vencer essas batalhas, né? Porque realmente as batalhas são épicas, né? E aí que o jogo ganha uma graça muito legal, tá? Em relação aos upgrades da cidade, né? Realmente, no começo você consegue estar alavancando aí o seu império muito rápido. É... bastante rápido mesmo. Mas chega uma hora do jogo que fica um pouco cansativo, tá? De ter essa evolução. Logicamente, para o jogo não ser tão fácil assim, né? Então, realmente, quem almeja chegar na espada de Excalibur terá que tirar um bom tempo aí também para poder alavancar a sua cidade. Beleza? É... outra coisa que eu quero falar do jogo. Ao sair da sua cidade, você pode ir até a opção Reino, aqui embaixo, no canto inferior direito, né? E lutar contra vários inimigos aqui, no qual o objetivo é subir, né? O poder do seu ataque. É... deixando muito mais forte aí o seu guerreiro. Você vai encontrar desde Lobo Selvagem, a Goblins, Cães Infernais, Homens Lagarto, entre outros, tá, galera? Então, o objetivo aqui é você enfrentar esses inimigos aqui para poder subir o seu nível. E, para quem tem o objetivo aí de estar ganhando, né, itens ou está ganhando aí a peninha aqui de ouro e as madeirinhas, você pode estar indo até essas casas abandonadas aqui e ocupar, tá? E, dentro de um tempo, ela vai te dar este valor aqui. O mesmo acontece para esta outra aqui. Você pode também ocupar, invadir também territórios inimigos, como este aqui, ó. Você pode mandar um espião lá e atacar e ir direto... ou atacar diretamente aí o seu inimigo. Então, existem diversas formas aqui de conseguir alguns objetivos aqui no jogo. Além disso, você pode escolher um inimigo através da caça. Você clica aqui na opção Caça e vai ter aqui, ó, diversos inimigos. Então, eu quero lutar contra um lobo selvagem. Ele já encontrou aqui. Vou atacar. Vou usar aqui, né, a tropa para marchar. E vamos aguardar aí os segundos para que a tropa chegue até o lobo selvagem aqui de nível 3. Que, no caso, eu tenho quase certeza que minha tropa aí vai conseguir vencer ele facilmente. Já que estamos no nível 4. Estão faltando menos de 3 segundos para a tropa chegar até o lobo selvagem. Vitória monstruosa, tá? Lobo selvagem atacado. Vai mostrar aqui eles atacando, mas eu já sei o resultado. Então, vou voltar. Já estou retornando aqui para a base e eu matei aqui o lobo selvagem. Vou fazer uma ocupação aqui. Eu vou ocupar esse território aqui para que os meus ganhos aumentem aqui, né? Então, deixe minha tropa voltar aqui. até a minha cidade para que eu faça essa ocupação aqui. É bem simples. Bom, a tropa de ocupação é outra, tá? Você pode ver aqui que o dragão não está incluso aqui, né? Então, fizemos a ocupação e dentro de 3 minutos nós vamos coletar 20 mil madeiras. E é isso que é show aqui nesse jogo, tá? Eu posso invadir outros territórios. Deixa eu ver aqui essa caverninha aqui. Só vai ser desbloqueado no nível 15. Tudo bem. Nice. Show de bola, ó. Eu posso fazer outro ataque aqui? Não. Apenas quando a universidade lá estiver pronta. E é isso, galera. Esse é o jogo King of Avon. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já deixa o like aqui. Me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? O canal está cheio de novidades. Eu tenho certeza que uma delas pode servir para vocês. Então, no mais, um grande abraço do Bob Elfui. Falou. E até a próxima. E até a próxima.